É sempre uma lógica, é quase esquizofrénica, porque esta ideia de investe-se em equipamentos e investe-se em estruturas e infraestruturas e por outro lado fecha-se, 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 tem uma coisa um bocado que pode ser. A questão é muito simples. Quando eu falei aqui a questão da contradição, era um sentido de, a minha chamada atenção é não olhar para estes processos de uma forma linear, perceber que eles são contraditórios, e eu não falei porque existem, nem sempre que só complementares a um certo termo, mas que existem, um é a razão do outro, portanto é nesse sentido. E, portanto, uma das coisas que foi muito clara para mim foi, quando eu me presentei, normalmente, os trabalhos do Orantejo sobre a aldeia, a alguns cidadãos públicos, foi chamada atenção para isso, ou seja, perceber, por exemplo, há aqui uma aldeia que tens potencial, ou seja, uma aldeia que está toda a população, mas ao mesmo tempo, a população que há algum conjunto significativo, acho que era da aldeia, a população que lá reside, por opção, claro que é classe média, mas por opção, prefere vir na aldeia do que viver na cidade. Isto é um potencial, ou seja, porque é que a aldeia pública não diga-me isso? Não ocorria condições, por exemplo, para que jovens casais e por em diante, não é? Porque prefiram ter uma casa com espaço, com largueza e por em diante, nesta aldeia, e que possamos depois viver em relação com a cidade, não é? O melhor dos dois mundos, não é? Isso podia ser interessante do ponto de vista da política pública, não é? Mas de facto, não há grande necessidade, é assim, não é? Porque o enfoque é sempre muito ao nível das infraestruturas, das grandes obras e por em diante, e no caso do 810, na altura, aquilo desenhado pelo triângulo, que era o Alquedo, não é? O Alquedo, aqui é a Gran Barraja, não é? O aeroporto de Beja e, portanto, o aeroporto de Beja e o porto de Simos, no litoral, não é? Portanto, este é o grande triângulo, se esse triângulo fosse, portanto, a juventude, não existia o porto de Simos, não é? Mas não existia o aeroporto nem o Alquedo, não é? Existe o Alquedo, que, de certa maneira, está a ser, em termos de vida, não está a ter algum sucesso. Existe o aeroporto de Beja, que é um falhaço, perfeito, e existe, de facto, e investiu-se no porto de Simos, tem dinamismo e por aí diante, ou seja, mas o facto, por nunca acontecer foi um triângulo. Não há dinâmica nenhuma destas três. Não há dinâmica entre, ou seja, há infraestruturas, mas não se conseguiu criar dinâmica nenhuma de relação. Tem sempre uma lógica, ainda, de infraestrutura, de construção, mas nunca se pensa como é que depois se constrói sinergias relacionais, mesmo ao nível das grandes estruturas. E, portanto, isto ainda é muito, infelizmente, do que acontece, do ponto de vista dos projetos, mesmo locais e ingredientes, a questão é fazer obra, pensar sempre na obra, na construção e nunca na possibilidade de, a partir do que existe, se estabelecer novas sinergias, novas formas de relação, que tenham depois consequências na maioria da qualidade da população, nomeadamente, fazer até com que alguma população não saia e ela possa até trair alguma população. Se, também, de vez em quando os casais entrarem, portanto, viessem para a aldeia, logo a escola abriam e ia, portanto, isso foi isto também. Portanto, enfim, é, de facto, isso era uma questão que também me fez a impressão, ou seja, de perceber que havia aqui algumas dinâmicas sociais e demográficas que podiam ser interessantes a potenciar do ponto de vista da política pública, mas os cidadãos políticos não estavam vivendo, pensei-se, portanto, no fundo, sempre olhar para as grandes obras, para a relação entre o aeroporto e o aeroporto de Beja é uma unidade, não tem movimento nenhum. Existe lá, tal, mas não existe. Porque não está interconectado, nem com a população, nem com os grandes centros urbanos, e muito menos com o porto de Sílice. Portanto, isto, é importante, eu não sei, do ponto de vista até, ou seja, eu acho que estas questões, por exemplo, noutros países, não é, noutros países nórdicos, não é, se percebi, são sempre esta ideia de como é que se pode pensar também na política a nível local, de proximidade, mas que o que passa por destas tecnológicas de potenciar a relação, numa lógica relacional, é algo que eu, através do capital social nós desenvolvemos um bocadinho disso, seja uma política pública que, no fundo, seja ela própria criadora de capital social, formadora de capital social, nas suas várias dimensões. Não é que se fazer algo nas grandes construções, basicamente é criar essas migrações, ou seja, os próprios poderes públicos são uma espécie de veículo para estabelecer essas migrações, essas interconectivas. Eu acho que o grande desafio do espaço rural é um grande é esse, é, no fundo, já são poucas pessoas, não é, mas é incentivar o possível relacional, o aspecto relacional. E é muito gostante ver uma aldeia ou um espaço deste que, a partir de já que há poucas pessoas, ainda precisa perceber que as pessoas estão completamente isoladas entre si, divididas, e têm grande dificuldade em se organizar para projetos coletivos, projetos coletivos. Pois é, isto é, compartilhamento, é como o mar os passa a desaparecer bastante. Mais perguntas? Alguma pergunta? Eu tinha uma, mas eu vou levar a resposta um pouco a poder comentar depois, mas, mas, o primeiro, sei o comentário, não? Claro, quando te escutamos o largo caso portugues, é bastante carcido ao caso também em outras coisas. Eu sempre digo que a España, o estado do que está chegou tarde, realmente o desenvolvimento do estado do que está en España, é mais ou menos entre o ano 77 e o final dos anos 80. E despois, o estado do vento que temos em España, o que é dixo, desde o ponto de vista do gasto público, foi sustituir o investimento nas pessoas por o investimento em infraestruturas. E isto coincidiu, ademais, coincidiu com a entrada na comunidade econômica europea de uma maneira moi marcante a causa da disponibilidade dos fundos europeus. Fondos que foram investidos fundamentalmente em melloras infraestruturais que supostamente teriam efectos nas comunidades, especialmente em regiões que eram objetivos ou que estavam dentro dos fundos federais, não? Isso seria, é muito curioso, não? Eu creo que, para o caso español, precisamente, o estado deve estar chegou de uma maneira moi tardía, incompleta, no momento que nos próprios dentes do sistema, do sistema internacional, a viabilidade e a futuro do modelo de Wall Street estava xa fortemente cuestionada, não? Digamos que o caso ibérico é um pouco dramático, mas ao mesmo tempo é surpreendente. Porque, no caso de Portugal, apesar disso, é uma realidade que começa nos anos 80, não é? Temos a Revolução em 74 e depois a Constituição e só a partir dos anos 80. Já numa altura em que ele está em crise na Europa. E é surpreendente como é que apesar disso, como é que apesar disso, de facto, nós temos um welfare state e um sistema de saúde pública e educação como temos, não é? Ao mesmo tempo é surpreendente. Ou seja, é claro que ele é desequilibrado, é surpreendente, mas o facto de ele desistir, da maneira como existe, também é surpreendente, não é? É quase uma excepcionalidade que... Sim, porque desenvolvese um tempo estúrico muito reducido. E já? E já vem um crise. Já se diz. É o caso que não é parecido, porque as bases legais do Estado do Benestar põe-se durante a transição, com o governo da UCB, não por o governo, mas como resulta, a resultado de um grande pacto estatal, que se chama o Pacto da Mucloa, mas depois que desenvolvese o Estado do Benestar, é sobre todo as duas primeiras legislaturas do governo do Tesoro. Entre 82 e 82 meses. É a pergunta ou o que se passa, porque xa não vai haver tempo para... Respostar, não? Vamos ir agora com a educação do Benestar. Ten que ver com isto, con todo o que ti fales aqui, pero bem mais de uma observación propia, porque últimamente nos últimos anos tive bastante oportunidade de visitar o La Garne. Uma coisa que chama muito a atenção no Algarve A parte, evidentemente, do desenvolvimento imobiliário Desenvolvimento imobiliário brutal Relacionado ao turismo É a questão da extensão da monocultura das freuteras Há uma monocultura de freuteras De freuteras, de laranjeiras, de peras Em alguns aspectos, das sensación de que é un monocultivo Não é uma monocultura En unha zona que previamente era de vilifundio Eu queria saber como esa aparente monocultura das freuteras Alterou ou non a estrutura social E a ver, outra pergunta seria Como a expansión imobiliária feita sobre un espacio agrado e rural Quando te metes um pouco da costa para dentro Alterou também a estrutura social das comunidades rurales É uma pergunta, se calhar, é muito complexada Não, não, só para dizer que Vamos ao ver Não há propriamente uma monocultura A primeira questão Há, de facto Mas isso acontece Há baixo Portanto, tudo Portanto, tudo Mas não Precisa, porque Não é certo Não é certo É um caso Por uma cultura histórica Há Não Não é certo Porque é uma apontação Não é não No caso Samos a falar Sustentuz A questão de laranjeiras Não é laranja Não é pera e não Sustentuz Mas, tudo A questão de laranja Sim, é verdade Porque Vamos lá ver Aqui se tem também com a transformação do sequeio a regadinho. Portanto, ou seja, no fundo, as culturas de sequeio caracterizavam o Mediterrâneo, nomeadamente ao navio, era, no fundo, amendobeira, amêndoara, alfarrobeira e fico. Então, eram os três produtos fundamentais que eram de sequeio. Com os processos todos, com o regadinho e depois a geração do regadinho, de facto, e também se alangeia, os citrinos também eram importantes, mas a partir da altura, e sobretudo associado depois à comercialização, começa a haver uma grande procura relativamente aos citrinos. Há uma grande procura relativamente às laranjas. A laranja passa a ser, digamos assim, a fruta da eleição do produtor. E, precisamente, porque também o regadinho se vai generalizando, nomeadamente, com, isto é muito recente, ainda tenho memória disto, começa nos anos 80, com a rega automática. Quando se começa a generalizar rega automática, a opção pelo laranjal é muito clara, mesmo, mas é no mínimo fundo. O mínimo, médio fundo, não é? Porque o Balgarro não tem extensão. E, se calhar, essa coisa é essa de facto. O facto de não se transformar em monocultura tem grande a ver com a estrutura da propriedade, que é diferente da Andalusia e do Alentejo. Por exemplo, o Alentejo deste momento, se fosse a passar da monocultura de sanguejo é uma monocultura do azeite, do olivão. Pronto. Na Andalusia, de facto, verificamos que, enfim, o laranjal é perdente e, portanto, é a tendência. No Algarve, como, de facto, a estrutura da propriedade, não é? Ou seja, tens 5 hectares no Algarve, já é uma propriedade razoável. Portanto, isso significa que, de facto, não há noção de monocultura como noutros sítios, porque, apesar de tudo, continua a assistir a produção dos outros frutos, dos frutos secos, há mais borosa, há no meio do próprio regadinho. Ou seja, por exemplo, haver pomares de alfarroba, sítio de alfarroba, regadinho, que é uma novidade, não é? Mas, também, depois, outro tipo de cultura intensiva começa a surgir, no meio do meio das estufas e por aí diante. Portanto, quer outro modelo, não é? Neste momento, começa a haver modelo, sim, é outra coisa de virtude. Mas, então, não há uma modificação desta estrutura? Houve uma modificação para a agricultura regadil e do pomar. O mar no agricultor, isso houve alteração, sim. O sequeiro para o regadil e o pomar, sim. Mas, não há uma modificação profunda desta estrutura da propriedade? Não, houve uma modificação profunda. Pode ter havido alguma concentração. Pode ter havido alguma, por exemplo, verificar-se que na serra nascia de pomar e acontecer alguns agricultores, apesar de dizer que eles terem, de facto, plantado com o mar também na serra, mas há alguns deles que não caem à serra. E isso pode ter acontecido para alguma concentração, alguma concentração houve, não é? Mas, apesar de tudo, não é assim, aquela zona que é a zona do Borrocal. A zona do Borrocal é a zona intermédia entre a sebra e o litoral. Aquela zona onde foste, não é a zona do Borrocal. Continua a ser uma zona de, de facto, pequena e média probabilidade. E, portanto, há alguma concentração. Isso não está estudado, mas não é uma coisa que só está à vista. Não vês tensões, como vês na Andaluzia, pomares atrás de pomares, tudo igual. Não vês isso no algarve. Vês, e agora com a questão das estufas também, começa a haver esse modelo da estufa, da rotula intensiva da estufa. E isso é que começa a ser algo que é algo na agro-industria, muito forte. É sempre um modelo completamente global. Ou seja, e eu acho que essa é outra coisa que, pronto, agora não tive tempo para tudo. Mas também tenho que estudar a questão da mobilidade transnacional. Seja, momentaneamente a questão do que está a acontecer, neste momento, temos um modelo agro-industrial, momentaneamente das estufas, muito intensivo. Que emprega fundamentalmente a população sazonal vinda do subestas e ano. Portanto, tailandeses, nepaleses, não sei se aqui também têm isso. Não, não tem a minha, como já está a diário. Mas é muito forte, e começa a ser muito forte. E são sobretudo estufas, estufas de, desde aquelas berries, portanto, a produção de bagas, daquelas bagas, mas também de muitas coisas que aumentam-se, portanto, de flores, de ervas aromáticas. Quando começa a haver muito intensivo. Isto aconteceu sobretudo. Aí há uma reconfiguração. De um setor para o outro. Sempre sei porque, desculpa lá. Mas é que não tem fim. Com a crise na Constituição Civil, dessa crise da Constituição Civil, não tem fim. Para a frente parou, como em Espanha. Para muitos dos empresários, a Constituição Civil não era viável, voltaram-se à agricultura. Alguns deles. Isso teve um impacto tremendo. E apostaram, obviamente, claro, na agricultura intensiva e na agroindustria. E, portanto, o que aconteceu é que, se for muito visível, no espaço de 4 ou 5 anos, começaste a ter estufas pelo outro lado. E aí já não somos pares de laranjado. Isso é uma outra lógica. É uma lógica da agroindustria extensiva. É claro que aí, como estamos a falar, estufas não precisas de grande extensão de terra. Basta, com menos de 10 hectares, já tens muitas estufas. Não precisas de grandes extensão de terra. Portanto... Mas é pronto. Obviamente, reenactoria. Mas aí, como o fato de não for estudar, vai ser um forte reconfiguração, recomposição, e num modelo que não era nada habitual no Algarve. Existiam um lentejo, mas no Algarve não era nada habitual. Que é um modelo, de facto, completamente transnacional. Portanto, ou seja, vai a pescar mão de obra ao seu resto asiático. Vem do ponto de vista... Quer dizer, que eu estudei isso noutros contextos, mas que é com situações muito problemáticas, não só do ponto de vista laboral, que é uma população praticamente subida no intestino. Não se percebe bem como é que chega cá. E depois, que reside... Que reside... Deixa eu falar só o que é baixo. Não sei se existe aqui, mas é uma coisa interessante até de estudar. Que reside... O que acontece é que, muitas vezes... Lá está, são estas contribuições de alocado. O que é que está a acontecer? Muitas das pessoas estão em casas... As suas casas são isoladas, estão em casas vazias e empreendedas. O que é que está a acontecer? Estão ao alugar... É esta população que reside, muitas vezes, em casas em comissões bonitas, sem... completamente... sem higiene nenhuma, mas que são subalugadas. Então, em algumas zonas do alugar, se deses uma volta, vês estes grupos a caminhar... Quase com relação a vários explosões... O século passado, vários explosões... Vê-lo de um lado para o outro... Caminhar de... E depois estão a residir... Em uma série de casas, espalhadas por lá e por lá... Que salvem vazias... E que vivem em condições miseráveis. E isto é algo... É um modelo... Que é, do ponto de vista... Ecológico e ambiental, muito muito sustentável... Que é agricultura intensiva... Que é, do ponto de vista social... E de direitos humanos, muito questionável. Não é? É algo que é... Muito pouco falado... É um assunto quase invisível no espaço público, de minha forma de questão. Aqui há uma almeria... A agricultura almeria do sureste de Estrela... Sim, a almeria, sim, claro. Chama-se o mar do plástico, por a extensão que há das estufas. Exusto o modelo mesmo... Entrevivendas... Mar de obras no Sahariana, clandestina e ilegal... A meia da parte de dados dos casos... E depois, uma agricultura, uma agroindústria... Intensiva, exportación. É assim... Só que esse modelo, que é o que estava a concentrar... Está... Está... A espalhar-se... Em vários sitios... E... Bom... Só para acabar... Vou deixar os três livros... Na biblioteca que eles fizeram... Portanto, isto é... Que é o da Tese do Tremento... O ADTES... Este é da Sociedade em Serbo... Que é esse do Algarve... E depois, um outro... Que se chama Surgir dos Escritórios... Uma série de ensaios... Que fui... Descrevendo... Sobre... Estas questões... E portanto... Que é dedicado ao meu bisavô... É... Que tem um ensaio, precisamente... Que se chama, precisamente... A História do Rural... Se calhar em diversos anos... A História do Rural tem futuro... Que é um pouco essa ideia, não é? Ou seja... O Rural... Que até do ponto de vista socioespacial... Era mais sustentável do que é agora... E portanto... Muitas vezes... Calhar... Os modelos... De política pública... Poderam basear-se... Em práticas anteriores... E que o próprio... Não está a inventar... Mas fico a própria... Para a disposição... Naquele momento... Pronto... Ok... Foi isso... E agradeço a vossa paciência... Ah... Muito obrigado... Se querem continuar à tarde... Deus canhar... E aí...